E aí galerinha do canal Pérez Criador, seja bem-vindo, estamos aqui mais uma vez com o Curyaw Sansão agora com ele aqui no voador, eu vou estar aí passando umas dicas aí sobre pássaros que não estão enchendo ovos é isso aí, que está saindo ovos brancos aí, eu falei um pouquinho sobre alimentação no último vídeo se você acompanhou, então você vai estar aí mais por dentro do assunto se você não viu, acompanha lá esse vídeo, para que você tenha bastante informação para você estar aí cuidando do seu pássaro, se você gostou aí do assunto, vamos para o vídeo é isso aí galera, para quem não me conhece, eu sou Pérez Criador e tento passar aí conteúdos para você, tentando ajudar, como eu já falei aí as pessoas vejam de observar seus pássaros em alguns momentos que são bastante necessários à observação então, Pérez, você falando aí de observação, o que é que você deve observar num pássaro para que quando chega na hora da reprodução, ele faça o seu papel corretamente beleza, se você observar, temos aqui um curio aqui, ó, sanção foi feito um vídeo aí, passado aí falando sobre alimentação os cuidados que você tem que ter com a alimentação lembrando aí que você tem que dar uma variedade de sementes dependendo de que local veio esse pássaro para que você saiba com a alimentação que foi prezada ali e você tem que saber o que? Qual dieta que você tem que fazer para o seu pássaro porque a maioria dos pássaros que não galam, que esse é o assunto, que não galam que não fecundam, não gera filhote, é justamente o pássaro obeso então, lembrando, ele está aqui no voador ele acabou de sair da muda, tem pouco tempo que a gente vai entrar nesse assunto e eu coloquei no voador, para que, Pérez? para que ele se exercite e se acostume também com essa gaiola que é a gaiola que eu uso para a choca certo? Que é para ele já estar ali próximo à fêmea eu colocar ele e ele conseguir ir lá fazer a cópula e voltar para a sua gaiola então, beleza então, para a gente poder entender esse direito você tem que lembrar em que momento você adquiriu o seu pássaro ele já adulto? ele filhote? ou ele ainda pintão? ele ainda com algumas manchas pretas? por que? ele filhote, você vai ter que fazer alguns processos tem pássaros que é igual ao ser humano aprende as coisas fáceis mas tem outros que você tem que induzir você tem que incentivar o seu pássaro a conseguir passar de uma gaiola para outra do que ele possa fazer a cópula corretamente certo? como você faz isso? você coloca uma gaiola vazia do lado faz, bota a divisória abre a postinha, deixa ele passar fecha de novo e vai fazendo esse processo continuamente até você ver que ele está passando tranquilamente de uma gaiola para outra a partir do momento que você tira a divisória até aí, tranquilo se ele vem o pintão para você você tem que testar para ver se ele consegue passar de passador tranquilamente se ele consegue passar de um voador para outro pelo passador tranquilo lembrando a empoleração tem que ser agradável tanto para o macho como para a fêmea porque na hora de fazer a cópula a fêmea tem que fazer a curvatura corretamente para que a cópula seja perfeita que essa cópula possa ser ajustada para que o espermatozoide acabe entrando justamente em contato com a fêmea tem muitas vezes que você fala assim eu tenho um pássaro galador dentro de casa o que seria um pássaro galador um pássaro cruzador e um pássaro maçador são três pássaros diferentes beleza o cruzador é aquele pássaro que você abre a portinha ele vem igual um doido mas cruza lá e sai vazado mas você não vê o filhote dele você não vê ele fazendo a cópula corretamente só cruzou beleza um pássaro raçador ou um pássaro reprodutor é um pássaro que cruza e reproduz exatamente ao fazer a cópula perfeita e o que seria um pássaro raçador aquele que vai lá cruza faz a cópula perfeita gera o filhote esse filhote acaba vindo com traço genético do raçador que no caso seria o Sansão beleza até aí tranquilo espero que vocês estejam tranquilos aprendendo alguma coisa se vocês aprendeu deixe seu like muita gente chega no vídeo e não deixe o like então deixe seu like aí para que outros venham através desse vídeo beleza através desse vídeo outros venham também aprender segunda coisa as pessoas tendem a ter pássaros galadores em partilheira e os pássaros hoje eles estão esquecendo que o pássaro fica confinado e não tem banho de sol periódico então o que você tem que parar para pensar que o pássaro ele tem que tomar banho corretamente de água e banho de sol no mínimo duas a três vezes na semana ah Pérez mas aqui não tem sol mas quando sair o solzinho eu coloco ele lá ah Pérez eu só tenho tempo de manhã cedo coloco de manhã cedo ah Pérez eu não tenho tempo só tenho tempo a tarde no finalzinho da tarde quando eu chego tranquilo ah Pérez eu só tenho tempo exatamente quando o meu pássaro ele é quando eu estou no sábado ou no domingo que eu estou em casa também vale a pena o importante é que seu pássaro tome uma quantidade de sol porque o sol ele produz certas proteínas no seu pássaro certas vitaminas no seu pássaro que só o sol consegue produzir o banho de sol é bom para tudo e aí com uma dica aí do meu amigo aí é Alisson o meu amigo aí do canjá na aveia tamo junto é isso aí ele passou uma dica bacana quando você colocar água na banheira pique alguns gotinhos de prótons sem álcool pra quê? pra que você possa eliminar qualquer bactéria que tenha nesse pássaro esse pássaro pode ser um ótimo galador mas na hora da gala na hora da cruz ali ele pode estar com uma bactéria que incomode ele naquele momento ou que transmita para a fêmea ou até mesmo para o filhote certo? então lembrando alimentação bacana entendeu? bom cuidado exercício banho de sol e é o ensino aí de passar de galo pra gaiola até aí tranquilamente vocês pegaram isso aí bacana segunda coisa se você vê que seu pássaro não está corretamente fazendo todo esse processo ele faz todo esse processo mas não está engemou você pode fazer um exame que se chama espermograma pra quê? pra saber se realmente a quantidade de esperma que está sendo elaborada aí por esse pássaro que esse pássaro está conseguindo liberar está com a quantidade correta claro é bom que você busque um veterinário especializado que saiba como fazer isso saiba como levar seu pássaro ao lugar certo manusear ele corretamente lembrando eu não sou veterinário como muitas aí sabem dicas dicas que você vai levar no futuro aí ou que vocês vão deixar aqui no comentário não não concordo com nada que você falou eu também aceito até um dislike tranquilo seu comentário vai ser perfeito aí dizendo olha ano passado eu não tirei claro que esse ano aqui foi um ano que teve algumas adversidades porque esse ano foi um ano que deu a pandemia a gente já parou de mexer um pouco com os pássaros querendo dar uma preocupação a falta de tempo porque você acabou tendo que fazer outras coisas então você desfez a função do seu tempo então pense nisso observe seu pássaro até aí tranquilamente uma das coisas que eu te falei o sanção acabou de sair da muda então muita gente é precipitada o pássaro não chupou a muda o topo retamente ou não terminou ainda de completar o rabo ou a asa ou ou as pernas do pescoço e ele vai lá e coloca para tu usar ah péssaro já aconteceu isso comigo mas o pássaro encheu tranquilo mas quanto mais o pássaro vai ficando fraco para entrar para a muda que é um período que ele vai perdendo muitas proteínas muitas muita é fica muito desgastado durante a temporada então ele para de produzir esse permatozoide nem a toque na natureza você vê que os pássaros param também o tempo de produzir eles vão produzir uma determinada data do ano e depois eles param vão para outro lugar faz a muda volta na temporada de novo reproduzindo de novo onde tem alimentação e algumas coisas básicas então lembrando espera um tempo antes da muda e um tempo depois da muda porque tem gente também que coloca o pássaro para cruzar e já está fraco está caindo o tênis e tudo e ele acha que se não vou galar quanto mais saudável tivesse o galador mais chance você vai ter de ter um filhote desse pássaro beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou novamente não te peço deixa um like deixa um comentário e tamo junto até mais